São também conhecidas como japoneiras por estarem ligadas à Ásia, mas por cá as camélias ganham cada vez mais importância. São bastante representativas de Portugal, porque nós em Portugal já temos cerca de 394 variedades portuguesas registadas em Portugal. Portanto, as camélias começam a assumir um papel cada vez mais importante para a dinamização de todo o norte de Portugal, onde elas estão bastante representadas. Em Lousada acontece pelo quarto ano consecutivo o Festival Internacional das Camélias. O objetivo é usar este produto endógeno como alavanca para a economia. Esta flor, a camélia, é característica desta região e de facto aqui no Conselho ela abunda. E portanto, este Festival Internacional da Camélia destina-se justamente a isso, através da divulgação de um produto endógeno, criar alguma riqueza para o Conselho, criando dinamismo económico. De facto, já é a quarta vez, o quarto ano consecutivo que nós fazemos esta iniciativa e tem melhorado a olhos vistos, quer em qualidade, quer em quantidade. E são já vários os produtos criados na região a partir das camélias. Nós, neste momento, aqui no nosso stand, estamos com a compota de camélia e estamos com uma bolacha de camélia. Portanto, todo o produto leva sempre um bocadinho, uma parte a um produto de camélia. A partir das camélias, para além das flores, do uso fruto das flores dos nossos jardins, podemos fazer coisas deliciosas, como a nossa geleia de camélia e licor de camélia. Para o próximo ano, vai ser a primeira vez que Portugal e Galiza acolhem o Congresso Internacional das Camélias.